Eu cheguei aqui agora, no meio desta real, Nossa Senhora me ajude, não me deixe de ir. Olha, essa canção que vai me preparar. Olha, essa canção que vai me preparar, Nossa Senhora me ajude, não me deixe de ir. Ei de cantar, ei de rir, Ei de ser muito alegre, Eu pertenço a meu rezo, Conselho de Mandelegre. Conselho de Manda Alegre Dançai meninas, dançai Pois avançar é tiê Quero mandar um beijinho Para a associação de tiê Para a associação de tiê Dançai meninas, dançai É teu sapato romper O sapateiro é pobre E ajuda-lhe a viver Ajuda-lhe a viver Cantando aí, cantando aí Ajuda-lhe a viver E o cantar é ser alegre É meu, é meu, é meu O sapato romper E o cantar é meu E o cantar é meu Minha terra, minha terra, minha terra não é mesmo Minha terra, minha terra, minha terra, minha terra não é alegre Hoje eu valho na beca Hoje eu valho na beca, minha terra, minha terra, minha terra A senhora da preta tem o dia dormindo É de cantar, é de rir, é de ser muito alegre É de mandar a tristeza para o diabo que é leve É de os que me vão embora, daqui me vou retirar Levo o sorriso no rosto, meu coração é chorar Minha terra, minha terra, minha terra, minha terra Valeu lá!